E ainda na área de saúde, a partir de hoje a Prefeitura de Curitiba amplia os locais de vacinação contra a Covid-19 na cidade. A vacinação simultânea vai ser feita em 106 unidades de saúde para o público convocado. Vamos saber mais na reportagem de Sara Hirtal. A partir desta terça-feira, Curitiba passa a ter 106 pontos de atendimento para a vacinação contra a Covid-19 e a influenza. A Secretaria Municipal da Saúde lança a vacinação simultânea com o objetivo de alcançar o maior número de pessoas. Agora, atenção às datas. As doses vão ser aplicadas de acordo com o cronograma da Prefeitura. Nesta terça-feira, podem tomar as vacinas nascidos até 1949. Na quarta, aqueles que nasceram nos anos de 1950 e 1951. Já na sexta-feira, vão ser atendidas as pessoas nascidas em 1952 e 1953. Vale lembrar que para receber o reforço anti-Covid, além de se encaixar na faixa etária convocada, é necessário ter atingido o intervalo mínimo de 120 dias desde a aplicação da terceira dose. Quem ainda não completou este intervalo pode procurar uma unidade de saúde para garantir, pelo menos, a imunização contra a influenza. A realização das duas vacinas no mesmo dia segue orientação do Ministério da Saúde. Os endereços desses locais de atendimento podem ser conferidos no site ImunizaJá. Temos três problemas simultâneos. Um problema não protege do outro, como muita gente pensa. Na verdade, todos eles estão aí e ainda não acabaram. A própria epidemia, veja os casos que acontecem na China, ninguém pode garantir que não reapareça por aqui. Então, na dúvida, é importante ter o cuidado. Aí tem a gripe, a influenza, que é uma gripe mais forte que está por aí. A covid-19, nós temos também a dengue, outro problema, esse transmissível pelo mosquito, mas também que provoca sintomas fortes.